Eu não sou uma perda, não vou dar uma perda. Quando eu sou uma perda, quando eu não quis me dar uma perda para as cifras. Eu não vou dar uma perda, não vou dar uma perda, não vou dar um perda! . . . Aplausos O que é o Cândido? O que é o Cândido? O Cândido? O Cândido, o Cândido? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA